Boi no pé da cajarana Quero esse pé de serra, pé de serra é minha vida Onde tem planta crescida e o boi que uva e berra Semente na minha terra, carrapicha e jitirana Me espanta sussuarana que eu sou caçador maluado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Quero que a cantiga minha aqui seja recebida Do início a despedida, cantar a noite todinha Se eu pudesse, Anísio vinha todo final de semana E na terra jaguaribana ele era coroado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Quero essa poesia e abraçar o meu vaqueiro Beber água no barreiro da cabaça que é mais fria Reza pra Santa Maria Porque ela é soberana pra ver se o neto de Ana Vai perdoar meu pecado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Quero deixar o desenho da poesia sagrada Vim cantar nessa morada onde mais eu me empenho Morar perto do engenho, beber garapa de cana Mata cobra caninana e lasca lenha de machado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Obrigado Meu desejo é abraçar nesse chão todos vocês E aqui passar um mês pra todo dia cantar Se eu pudesse me mudar da terra pernambucana Nessa lagoa bacana o meu barraco era armado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Na cantiga tua e minha E eu só tô querendo agora Um gibão e uma espora e um queijo de manhãzinha Um pedaço de galinha num prato de porcelana E uma garrafa de cana Nem que eu saia rebocado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amar e o boi no pé da cajarana Obrigado Valeu Pois é o chão mais verdadeiro Gosto muito de vaqueiro, cavalo, bezerro e bois Gosto muito de arroz com tocino e com feijão Carne de bode, pirão, manteiga, coalhada e queijo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Sou da raça nordestina, o sertão é minha escola Meu instrumento é viola, pandeiro com concertina A minha festa junina é a festa de São João Cá onde eu solto o balão Que queimo fogo e festejo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Eu vou pintar meu retrato que é pra servir como senha Minha casinha, minha casinha é da lenha Meu fogão é do regato O veneno eu mato rato, corto lena de facão Arroz como com feijão Pego leite e faço queijo Que eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Pulo do meu agasalho Pulo do meu agasalho às seis horas da manhã Me escutando a jaçanã e pintando em pingo de orvalho Sou campeão do trabalho, gosto da vegetação Não aprendi ver o cão, mas sendo Jesus eu vejo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Por isso é que me destaco na vida a todo momento Meu transporte é um jumento, minha casa é um barraco Se o pé botar no buraco, pego ferro, cavo chão Faço do jeito do cão, cavo terreno e farejo Que eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Eu não me troco por ouro, gosto muito da paisagem Onde está a pastagem, onde tem um bebedouro A bezerra, a vaca, um touro, a besta e um alazão Aprendi vestigibão e do gado eu sei do traquejo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Pego o pássaro, corto a asa dele cantando no ninho Faço as curvas do caminho, a mulher tá lá em casa O rosto da cor de brasa, da quintura do fogão Eu olho a sua feição, dou um abraço e lhe beijo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são O meu trabalho é constante Chega eu tenho a pele grossa É de casa para roça Não quero ouro e brilhante Quando eu chego na vazante Tem batata, tem melão Num melu e passo a mão E numa flor eu dou um beijo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Minha casa de pré A verdade é bom que conte Minha geladeira a fonte Meu tempero é de japá Eu moro é no Ceará Dou valor ao meu sertão Só como arroz com feijão E só engulo o que eu desejo Eu também sou sertanejo do jeito que vocês são Piso os meus pés no terreiro Quando vem amanhecendo o dia Eu olho para a vacaria Da roça pego o aceiro Busco água num barreiro Ou seja, num cacimbão Numa lata ou num galão Chego no pote despejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Minha festa é cantoria Meu instrumento é viola Meu sertão é avião Escola, minha letra é poesia Luto de noite e de dia Quero água, arranjo pão Dá trabalho, meu irmão Vou para a luta e de pelejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Piso na terra molhada Pra fazer a minha planta Afino a minha garganta Com a voz da passarada No tempo da invernada Eu olho para o torreião E do estalo do trovão Eu grito ouvindo o truejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Eu vivo no dia a dia Cantando sempre e repente Gostando da minha gente Pelo pão que a cantoria Desleito a vaca de cria Pra algado eu boto razão Dou comida pra barra Um tiro couro de fulejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Eu vivo de trabalhar E é no cabo da michada Com uma foice amolhada Com uma corda de laçar E se um parente se alejar No alejo eu boto a mão Louvo Deus, faço oração Até curar o alejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Toda vida eu fui assim Resido numa palhoça O meu emprego é na roça Deixado eu corto o capim Belejo no ano ruim Cuidando da plantação Botam a voz no trovão Não sou chuva, mas gotejo Que eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são O pau é o meu forro Que eu piso toda hora Tenho chapéu e espora Vou da serra para o morro Dou pão para o meu cachorro Pra sua alimentação Ficando um pouco do pão Me dá como o seu subejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Bebo égua de riacho Eu só como milho assado Num jegue eu ando montado Tiro banana no cacho Ainda sou um capra macho Sou sertanejo patrão Ainda tendo sensação Olho pra velha e desejo Que eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Olho para o infinito Torno a olhar pra minha terra Fotografo o pé da serra Carrego cana em cambito Ouço o berro de cabrito Pulando na criação Um roncado e um barrão E do bode velho o budejo Eu também sou sertanejo Do jeito que vocês são Obrigado Paquerar no caminho da escola Me trajar e partir para uma festa Encontrar a plateia como esta E com Zé afinar minha viola No gramado bater a minha bola Ir pra sombra num dia de lazer Procurar cana boa pra beber Namorar num cantinho atrás do muro E negar voto a políticos Sem futuro são as coisas Que eu gosto de fazer Eu detesto Tanto companheiro E tocar em instrumento Que se afina Sem querer seguir na minha rotina E o verso também não vi inteiro Viajar pelo mundo Sem dinheiro Me deitar numa rede Ela rasgar E fazer cantoria Sem jantar Reparar pra bandeja E só ter dez E um bêbado Cuspindo nos meus pés E são as coisas Que eu faço sem gostar Colocar uma bíblia em minha mão E vencer minha vida Sem quesilha Buscar pão Repartir com a família Que é belo Lutar e ganhar pão Louva a Deus No momento de oração Ir pra festa Brincar até valer Fazer arte E não me arrepender Lutar e arrumar um alguém Namorar Bota a ponta Na velha E não levar São as coisas Que eu gosto de fazer Eu, 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 eu! E pra roça com cabra preguiçoso Deixa aí Discutir com quem tem uma bereta Limpar mato onde tem formiga presta Escutar um político mentiroso Houve história de cabra vantajoso Discutir futebol dentro de bar É comprar uma casa e não morar Viajar com o sofá que se arrisca E me sentar em cadeira que belisca São as coisas que eu faço sem gostar Arrancar a batata da barreira Ir pra casa jogar numa panela E esperar uma brisa na janela E levar roupa pra uma costureira Esperar o meu pai chegar da feira Dar um freio no seu burro e descer Eu pegar a sua mão e lhe dizer Minha bênção papai como é que foi Escutar eu fui bem Deus lhe abençoe São as coisas que eu gosto de fazer Toda vida colega eu fui assim Eu detesto perder-me no caminho Morar perto onde tem uma vizinha E perder tempo também em botiquim Dar ouvido a conversa de quem é ruim Me deitar sem o sono não chegar Pede beijo e a negra não me dá Namorar com viúva de soldado e a nojenta Falando no finado São as coisas que eu faço sem gostar Viajar nas veredas do sertão Escutar a conversa do roceiro Contemplar um aboio de vaqueiro Me trajar de perneira e de gibão Comer carne de bode com pirão Escutar um poema e aprender Comprar livro que é gostoso de ler Ficar perto de quem eu quero bem E ficar longe de quem não me convém São as coisas que eu gosto de fazer Eu preciso dizer pra Zé Viola Tem a coisa pra mim que não dá certo Discutir a polícia estando perto Sem ter livro eu ir pra uma escola No gramado inventado e jogar bola Fazer contra e meu time não ganhar Discutar um sujeito sem brigar E trabalhar com um patrão que me dá bronca Ou dormir com mulher que peida e ronca São as coisas que eu faço sem gostar Tendo sido um eterno sonhador Pra poder vencer tudo em minha vida Deixei todo por lá e fiz partida E até hoje eu virei um cantador Vou cantando o poema de amor Vou sonhando e também fazendo plano Vou levando esta vida de cigano Só Deus sabe esta minha trajetória Quando eu conto eu revelo a minha história Eu não posso abrir mão do meu sorriso Eu não posso abrir mão do meu sorriso Que faz parte da minha trajetória O sertão sempre está na minha história Não nasci para ser rogaciano Não nasci para ser graciliano Muito menos Eloma e Xangai Minha cara parece a do meu pai Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Meu presente eu ganhei do Paraguai O colchão que eu tinha era capim A viola a mãe também deu pra mim Disse assim, canta oi meu filho vai A saudade da mente nunca sai É, não lembro o papai e o meu mano Neste circo de vida eu não me engano Pinto o rosto que tudo aconteceu Que o palhaço do circo ainda sou eu Quando canto martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano No meu mundo só tenho genesseu Um garrancho pra construção do ninho A orquestra que vem do passarinho E a beleza que vem de mel e breu A pargata que eu tenho é de pneu Eu não presto pra ser um africano Eu não sirvo pra ser um angolano Não dou certo pra ser um argentino Eu só presto pra ser um nordestino Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Zé Viola, eu também sou nordestino Num trabalho da roça me criei Com a matuta que vi e eu me casei E é matuto também o meu menino Mas cresceu e mudou o seu destino Que eu vi é cantor americano Olha eu gravo um disco cada ano Se meu filho fosse ele inteligente Só ouvi uma música de repente Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano O que eu tenho é o rio e a corrente A calçada que está cheia de grude A lagoa, o barreiro e o açude A minxada, uma cova e a semente O portal, uma porta e um batente Um boi manso e um touro cabano Carrapicho e melão São Caetano Eu por fora sou cheio de vontade Eu por dentro sou cheio de saudade Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano A riqueza que tenho na verdade São as cordas que boto na viola O sapato pedindo meia sola Minha calça encurtou mais da metade No meu peito é ferido de saudade Falta até o meu pão cotidiano Vou levando esta vida de cigano Minha franga às vezes nega até o ovo E a riqueza que eu tenho é esse povo Que me escuta em martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Já não vejo o cabresto e o estrovo A galinha, o frango e nem o galo Nem bezerro, nem vaca e nem cavalo Nem o vovô com aspecto ainda novo Já não vejo o meu chão e o meu povo Nem mamãe pra remendar o meu pano Nem papai com conselho veterano E nem o verde da minha serrania Se saudade matasse eu morreria Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Se meu corpo ele já teve energia Quando eu tive o vigor da juventude A matéria perdeu sua saúde Quando ando no mundo Deus me guia A cabeça só não ficou vazia Porque Deus me ajuda a cada ano Tem é osso que secou o tutano É um olho sado e outro quase cego Minha cruz é pesada e eu carrego Quando canto martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Nos dez pés de martelo alagoano Obrigado O cordeiro pra ser manso A fera pra ser valente Cobra tem outra estrutura Não tem faca na cintura Não tem faca na cintura Mas tem veneno no dentro Elefante é resistente O macaco tem marmota Peba gosta de buraco Mocó de lajeiro e grota O pavão tem várias cores E quem bota cheiro nas flores Não nos diz como é que bota Somente o poeta nota Como a natura tem brilho Cancão não é professor Mas sabe ensinar ao filho De uma forma inteligente Acua a cobra valente Fura a manga e planta-me A natureza tem brilho Pra que a vida não minta Quem botou a cor nas flores Terça, quarta, sexta ou quinta Depois do último trato Jogou o pincel no mato E guardou a sobra da tinta Pra que eu não lhe desvinda Tudo que fez ficou certo Caboré já nasceu feio Jacaré é esperto Quem ensinou o danado Dormido e olho fechado Pra um besta passar por cá João de Barro faz o certo Num galho de pau mal feito Leva o barro Não sei como Coloca não sei que jeito Pra dar um show na campina Só sei que quando termina O serviço tá perfeito Ela fez mas foi bem feito O rio correr pro mar Peixe se criar na água O homem aprende a pescar Tirar trato de buraco Mas gatinga de macaco Não tem quem possa virar No sexo eu já pude olhar Jegue faz sexo rinchando Porco faz sexo calado Gato faz sexo miando Caboré mora no morro E potol é como cachorro Por onde passa é mijando Sempre fico observando No tuturupu A ligeireza do gato A catinga do timbu E o barrão toda hora Ando é com os troços de fora E nem dá fé que tá nu Bicho veloz é tatu O giama e garapé Voz alta é do araponga Sem beleza é caburé Caranguejo anda pra trás O bode fede demais Mas a cabra nem dá fé Bicho pintadeira Bicho pintadeira